Bora clube, bora clube! Galera, vou iniciar o carregamento daqui a pouquinho. O alinhão acabou de encostar aqui, o peixe está encostando, o rapaz está buscando mais peixe lá pra nós. Daqui a pouquinho iniciar o carregamento, pessoal. Psicultura do Vová, 3 de agosto, iniciando mais um mês, no comecinho do mês. Um ótimo dia a todos.